E o Jornal do Estado começa falando sobre a prisão do deputado federal eleito Valdevan 90 essa tarde. O pedido foi feito pelo promotor de justiça Félix Carvalhal. O repórter Leonardo Barreto tem os detalhes agora. O deputado federal eleito Valdevan 90 foi abordado por agentes federais no começo da tarde desta sexta-feira quando estava em um restaurante na Orla da Atalaia em Aracaju. Ele foi convidado a se retirar do local e do lado de fora os agentes lhe deram voz de prisão. Ele é suspeito de ter se utilizado de laranjas para forjar doações à sua campanha e ainda de ter direcionado depoimentos de testemunhas durante as investigações. Ele foi conduzido aqui para a sede da Polícia Federal em Sergipe, onde prestou depoimento. A operação desencadeada pela Polícia Federal foi batizada de Estraneus. Cumpriu três mandados de busca e apreensão. Um deles no município de Taboão da Serra, no estado de São Paulo, e duas prisões em Sergipe. Valdevan mora há mais de 30 anos no estado de São Paulo, mas foi eleito com mais de 45 mil votos em Sergipe nas últimas eleições. No meio da tarde, o advogado chegou à sede da Polícia Federal. O paciente do caso? Vim tomar ciência. O senhor é advogado dele? Não, estou vindo para tomar ciência. O senhor vai tomar ciência do caso agora? Da situação. Segundo a Polícia Federal, após prestar depoimento, o deputado federal eleito, Valdevan Noventa, foi levado ao IML e depois seguiu para o presídio de instância. As assessorias do deputado eleito e do PSC informaram que não vão falar sobre o assunto.